Olá companheiras, aqui no Brasil é boa tarde, eu agradeço demais o convite. Bárbara mandou algumas perguntas, eu pretendo respondê-las para que a gente consiga criar sempre a nossa teia de comunicação e de processos com os nossos trabalhos, com as nossas mulheres. A coisa mais importante para mim e meu trabalho é poder fazer aquilo que eu acredito, não só verbalizar, que eu desenvolvo determinada técnica, e sim colocá-la em prática, então isso é o mais importante para o meu trabalho, é o que eu juro de mais importante. Qual a mensagem para jovens atrizes que estão estreando a sua carreira no teatro? Pesquisar, pesquisar, escolher uma escola de teatro, estudar, planejar e praticar. Se juntar com outras mulheres ou com atrizes, performers afins, com a sua linha de pesquisa pretendida. É claro que isso tem um tempo, mas esse seria o primeiro conselho que eu daria a uma jovem atriz. É um conselho que eu dou às jovens atrizes que chegam aqui no Espaço Post, nossos alunos, nossas alunas que chegam aqui. Nós temos cursos variados, de várias categorias, classes, tamanhos, workshop, oficinas, cursos extensos. Então, quando nós encontramos um jovem ou uma jovem que está começando a sua carreira, esse é um norte que a gente, pelo menos, verbaliza, oportuniza para que esse jovem possa trilhar. O que é mais forte em trabalhar ao redor de pessoas que se descrevem mulheres? A mulher tem um tempo diferente dos homens para dirigir. São naturezas diferentes, são realidades diferentes. Então, a possibilidade de estarmos juntas possibilita um maior entendimento, uma identificação maior das realidades. Se você tem filhos, se não tem filhos, como é que é a relação com as suas mães, com a sua mãe, com a sua família, com as suas tias. Então, isso tudo vem para o teatro com muita potencialidade. E é muito bom trabalhar com mulheres porque a gente se sente mais fortalecida. Qual é o tipo de teatro que eu estou criando? Bom, eu estou criando um tipo de teatro que também possa ter um caminho muito próximo do político. Eu não acredito num teatro sem política. Eu acho que é uma coisa só. O seu direito de ir e vir, o seu direito à visibilidade, o seu direito de estar nos espaços. Então, eu trabalho isso no teatro. Os direitos. O direito à cultura, o direito a estar nos lugares com as pessoas, ocupar. Por que você escolheu o teatro? Bom, eu escolho o teatro com uma possibilidade de me comunicar. Mas o teatro real que eu faço hoje é um teatro da visibilidade, do me sentir pertencente a esse espaço. Eu, como uma mulher negra que moro num país racista e que também moro num estado chamado Pernambuco, que foi o último estado a ter a possibilitar a abolição da escravatura nesse processo. Então, é muito importante o fato de ter uma mulher negra no teatro. Uma mulher negra que faça parte de um grupo negro, que é o grupo pós-soluções luminosas, do qual eu passo parte, aqui nesse estado de Pernambuco e tendo um espaço cultural. Eu estou aqui agora dentro do nosso espaço cultural, que é o espaço pós, que fica na capital do estado. Então, isso é muito importante. A visibilidade, a representatividade dos artistas pretos nesse espaço. E o fato de eu ter escolhido o teatro, o tipo de teatro que eu faço, é porque ele possibilita isso. E a última pergunta. O que o teatro significa para você? Bom, o teatro, além de ser um espaço de identidade, de formação, de ética, de ancestralidade, de reconhecimento das minhas origens, da possibilidade de ter o meu lugar no espaço, teatro para a minha saúde. É saúde. Eu tenho 46 anos. Acabei de ensaiar um espetáculo, que vou viajar para o meu grupo, para Portugal. Todos nós passamos por doenças, nós sabemos disso. E foi muito emocionante voltar aqui para o meu espaço e ensaiar o meu espetáculo. Então, isso para mim foi saúde. Eu agora me sinto viva. Teatro, para mim, agora, essencialmente, é saúde. Um abraço para vocês.